Eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas e o papel do meu Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor E essa aqui ó Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Na rocha aí vai Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar o primeiro avião Como destino Como destino a felicidade A felicidade A felicidade pra mim Aô, vamos lá, vamos lá, vamos lá